Hoje vou resolver a questão número 8 do Exame de Avaliação Profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados, realizada no dia 20 de março de 2021, parte da tarde, a versão A. É uma questão sobre a dedutibilidade dos gastos em sede de IRC. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou Contabilista Certificado, Economista, Diretor-Geral da Certeforma e Formador nas áreas da Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Pode encontrar vários vídeos de Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais e Direito do Trabalho, Leis do Trabalho, no canal do YouTube da Certeforma, através do site da Certeforma, em certoforma.pt, no canal do YouTube temos atualmente disponíveis já algumas dezenas de vídeos sobre matérias de Contabilidade, Fiscalidade, Finanças Empresariais, Leis do Trabalho, muitas vídeo-aulas e excertos de vídeo-aulas dos cursos que eu ministro, na Certeforma Escola de Formação Prática. Algumas das matérias do Exame de Ordem dos Contabilistas são até desenvolvidas em alguns destes mesmos vídeos. Vamos então começar a nossa questão de hoje. O enunciado do dia 20 de março de 2021, a questão número 8. O António Alves é administrador e acionista, com percentagem de participação no capital de 4% da LimpiSeca S.A., onde oferiu, em 2020, uma remuneração mensal média de 2.500 euros. Esta sociedade, a LimpiSeca S.A., tem vindo, ao longo dos anos, a atribuir a participação nos lucros do administrador. Portanto, é uma situação que tem vindo a ser realizada de forma recorrente ao longo dos anos. Sendo esperado, de acordo com essa mesma prática, que lhe seja paga em 2021, com referência ao lucro de 2020, uma gratificação de 7.500 euros, pelo que reconheceu contabilisticamente em 2020 o respetivo gasto. Ora, na determinação do lucro tributável do período 2020, a linha A. A. O gasto é integralmente dedutível. O gasto é dedutível pelo valor de 3.750 euros, devendo a parte excedente ser acrescida ao lucro tributável do período. O gasto é dedutível pelo valor de 5.000 euros, devendo a parte excedente ser acrescida ao lucro tributável do período. A linha D. O gasto não é dedutível, devendo por isso ser acrescido na totalidade. Esta é uma questão sobre IRC, mas tem alguma base contabilística. E a base contabilística está relacionada com a norma contabilística e de relato financeiro 28. Porque nós temos aqui a atribuição de uma gratificação de balanço ao sócio, ao administrador, e que é uma prática da empresa. É algo que se vem repetindo ao longo do tempo. E quando assim é, nós fazemos sempre referência à norma contabilística e de relato financeiro 28, os benefícios dos empregados, e somos levados à questão dos benefícios de curto prazo, os quais, efetivamente, incluem a participação nos lucros e gratificações pagáveis dentro de 12 meses após o final do período em que os empregados prestam o respectivo serviço. Nós não estamos perante um empregado, estamos perante um administrador, mas que tem a sua remuneração mensal. E, portanto, de acordo com esta norma, estas mesmas gratificações, elas são reconhecidas como um gasto do período. E isto foi aquilo que a empresa fez. Ou seja, quando do reconhecimento contabilístico em 2020, pelo reconhecimento desta gratificação, a entidade debitou a conta de gastos, as remunerações dos órgãos sociais, e depois uma subconta relativamente a este tipo de gratificações. O valor foi por 7.500 euros. E como se trata de um gasto do período, mas cujo pagamento só será feito no ano a seguir, isto, pelo pressuposto do acréscimo, trata-se de uma conta de contrapartida, do passivo, os credores, por acréscimos. A conta 27.22, pelo pressuposto do acréscimo, trata-se, efetivamente, de um acréscimo de gastos, em que nós contabilizamos um gasto no período, o pagamento só virá no período seguinte. Conforme o plano de contas, será então a conta 27 credores por acréscimos de gastos, conta essa que, do ponto de vista do balanço, figura no passivo. Esta movimentação afetou a demonstração dos resultados do período de 2020. A demonstração dos resultados de 2020 tem, em gastos com o pessoal, mais esta verba de 7.500 euros, que, no fundo, provoca uma diminuição do resultado contabilístico da empresa. Mas, apesar desta diminuição do resultado contabilístico da empresa, aquilo que nós queremos saber agora é se, de facto, o valor de 7.500 euros reconhecido nos gastos é aceite, do ponto de vista fiscal. E, para tal, nós temos o Código do IRC, muito concretamente, o artigo 23-A, em cargos não dedutíveis para efeitos fiscais, um artigo muito importante no Código do IRC, uma vez que este artigo estabelece que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período de tributação. E o número 1, a linha O, estabelece, precisamente, que, sem prejuízo disposto na linha anterior, os gastos relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, quando beneficiários sejam titulares, direta ou indiretamente, partes representativas de, pelo menos, 1% do capital social, este tem 4%, portanto, está enquadrado aqui, o gasto é dedutível na parte em que o gasto não é, não é dedutível na parte em que exceda o dobro da remuneração mensal ao ferida no período de tributação a que respeita o resultado em que participam. Eu repeti, não é dedutível, porque é assim que o artigo começa, não são dedutíveis. Então, aquilo que nós fazemos aqui é, conforme este artigo, multiplicamos por 2, 2.500 euros, que, conforme o enunciado, é a remuneração mensal média deste administrador, 2.500 euros, 2.500 euros vezes 2, e 2.500 euros vezes 2, duas vezes a sua remuneração mensal média, é o limite até ao qual o gasto é dedutível. esta gratificação é fiscalmente aceita até 5.000 euros. Na verdade, foi de 7.500 euros. Então, verifica-se aqui uma diferença. a diferença entre o valor reconhecido na contabilidade, de 7.500 e o valor fiscalmente aceita, com base no limite previsto no artigo 23A, número 1, a linha O do código do IRC. Esta é uma diferença de 2.500 euros. Do ponto de vista fiscal, quando do preenchimento da declaração modelo 22, tratar-se-á de um ajustamento fiscal a crescer, que a empresa fará, obviamente, no preenchimento desta declaração modelo 22, naquilo que são os gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros por membros dos órgãos sociais, a empresa terá que colocar ali a diferença entre aquela base da contabilidade e o valor fiscalmente aceito, a diferença era de 2.500 euros. A resposta está dada. Ou seja, na determinação lucro tributável 2020, obviamente que, à linha C, o gasto é dedutível por 5.000 euros, duas vezes a remuneração mensal média do órgão social ou do administrador, devendo a parte excedente 2.500, em relação aos 7.500, ser acrescida ao lucro tributável do período e, muito concretamente, ao campo 735 dos ajustamentos fiscais a crescer da declaração modelo 22. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve. Até uma próxima oportunidade.